O piado, o que é isso? O piado, não, não! O piado! Vai piado! Não, 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 não vai chato, o piado. Tem, Léo, vem, 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 vem! E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês, aqui, mano, no canal do Lada Hort. É o seguinte, rapaziada, hoje eu vou fazer uma loucura, rapaziada. Eu estou numa casa de praia com a minha Repsol, certo? E, mano, a casa de praia é literalmente dentro da praia. O nosso quintal, rapaziada, é a praia, tá ligado? Assim que você sai da casa, você já tá com o pé na areia e na frente já tá o mar, tá ligado? Então, o que eu decidi fazer hoje? Mano, eu vou colocar a minha Repsol na areia, rapaziada. Eu vou andar na areia de moto, tá ligado? Mano, eu sempre quis fazer isso, só que nunca deu certo porque, mano, só dá pra fazer isso em casa que tem frente pro mar. Mano, eu vou realizar um sonho, mano, de colocar a minha Repsol pra andar na areia, tá ligado? Tipo, na praia. Mas não é nem por ser a Repsol, é porque eu sempre quis andar de moto na areia da praia, mano. A pessoa... Hoje eu acordei bem cedinho, mano, pra não ter ninguém na praia, pra gente dar um rolezão na areia, tá ligado? Vamos ver se vai dar certo esse rolezão, mano, eu espero que dê muito e bora começar os trampos, porque a gente tem que pegar a moto aqui, passar pelo meio da sala e ir lá embaixo e colocar a moto lá na praia. Vambora. E hoje, rapaziada, eu quero falar pra vocês sobre a Stockit, a nossa patrocinadora nesse vídeo. Como vocês sabem, a Stockit é uma plataforma de trend, simples e de fácil acesso. Então chama, rapaziadinha, bora entrar nesse mundo. Com um simples dispositivo móvel e com acesso à internet, um celular. Você consegue negociar uma grande variedade de artigos, que vão desde pares de moedas e ações globais. Então eu vou mostrar pra vocês uma operação de negociação super rápida e vocês vão ver que é muito simples. Então bora lá, rapaziada. Aqui em cima no gráfico você tem os ativos onde você pode negociar. E eu vou escolher o meu preferido, que é o Crypto IDX. E aqui embaixo você vai colocar o valor que você deseja investir nessa negociação. Eu vou colocar agora R$50, pronto. E o mais importante na negociação é avaliar o gráfico. Bom, agora eu vou dar uma analisada no gráfico pra ver se ele tá subindo, se ele tá descendo. Ó, tô dando uma analisadinha aqui. Ele tá bem estável, ele tá tipo subindo e descendo, tá parecendo uma gangorra. Ó, eu vi que ele tá descendo. Eu vou colocar a setinha pra baixo, rapaziada. Vamos começar aqui a nossa operação. Aí, rapaziada, tá caindo. Tá indo bem. Você tá doido, o bagulho tá despencando, irmão. Mano, tá indo muito bem, tá descendo cada vez mais. Desce, desce, desce. É isso, meu irmão. Chama, papai. Ganhamos. Esqueça tudo, bebê. Fechamos em queda, acertamos no palpite com R$50 investido. E o meu retorno foi de R$91,50. Chama, papai. E eu sempre vou aconselhar muito a vocês a estudar muita plataforma antes de investir o seu dinheiro. Então, você que é iniciante, já acesse agora o primeiro link na descrição do vídeo. Não perde tempo. Às vezes a oportunidade tá batendo aí, ó, na sua porta e você não tá vendo. Clica no primeiro link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, demorou? O pessoal da plataforma vai te dar uma conta demo de R$10 mil pra você treinar e aprender antes de você começar a usar sua conta real. E, rapaziada, tem uma novidade incrível pra vocês. Para cada amigo convidado, você receberá R$10. Os VIPs vão receber R$20. E os próprios amigos recebem R$10, independente do estatuto do convidado. Pra que ambos os participantes recebam esse dinheiro, o convidado tem que se registrar no meu link, fazer o depósito e fazer um volume de negócios. Então, rapaziada, não perde tempo, mano. Convide o máximo de amigos que você tem pra você e ele ganhar dinheiro juntos, demorou? Então, bora lá, rapaziada. Vem que é estoque de não perde tempo. Primeiro link na descrição ou no comentário fixado. E bora, mano. Partiu pro vídeo. Ó, peguei o celular do Du, a gente acordou bem cedinho. Oito e meia, papai. Du. Não sei de lembro. Vamos? Só que não vamos, tipo... Ué, brã. É, não dava acelerar até pra seguir. Segura aí, Du. Vai. Mano, vamos nessa. Marcha. Sabe por que eu tô piso na pedra? Nossa, você pisou de novo. Sabe por que você piso na pedra e você até solta o corpo pra não doer mais? E descansa. E, põe lá o bicho. Sabe, não é dia. Mano, eu vou colocar a moto na areia pro banho de serra. Ah, verdade. Pera, ele vai na areia lá e... Pô, mas... Nossa, não é uma boa ideia, mano. Por quê? E se eu tô lá e não saio mais de lá? Tá louco? Vou lá na areia dura. Na perda água, ó lá. Porra, rapaziada. Mano, vamos nessa. Bora. Esse vídeo vai ser muito massa, rapaziada. Já deixou muito like nesse vídeo aí, porque, véi, é muito, muito massa. Aí, dá pra passar? Acho que dá. Porra, louco, mano. Dá pra passar, né? Não, velho. Não, velho. Já é feito você passar de volta. Olha isso aqui, papai. Mano, ali já é o mar, papai. Deixa eu abrir. Bora, amigo. Bora abrir. Bora, bora. Bora. Será que é a escada aqui? Não, não é. Não, é rampa. Pode ir, velho. Não, não é. Não, não é. Ai, meu Deus. A cara das pessoas, velho. Uhul. Vai, meu Deus. Vai, meu Deus. Caralho, viado. Tá atolando. Cara, eu vou cair. Viado, tá atolando. Viado. Viado, tá atolando, viado. Tá bugando a moto no chão. Viado, eu vou atolar, viado. Eu vou atolar essa moto. Meu Deus do céu. Viado. Você não pode parar? Você não pode parar? Eu e vou cair. Viado, vai que eu caio. Meu amor de Deus. Ai, que louco, viado. Eu tô na areia. Viado, tá caindo, meu Deus. Como o senhor tá caindo? Viado, a moto tá escorregando, viado. Juro. Viado, se cair não levanta mais. Viado, eu tô na areia. Viado, vamos esquecer tudo, papai. Viado, vamos de lado ali. Fazer um burnout. Ai, que Deus. Viado, que é isso? Vai, viado, não, não. Viado. Vai, viado. Não, 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 não. Vai, viado, viado. Tem, Léo, vem, 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 vem. Ai, ai, ai. Viado, tô atolado. Mentira, não, não, não. Viado, por Deus. Puxa aqui, Deus. Como que faz? Vamos lá, não puxa aqui, viado. Ai, nossa, viado, não sai. Viado. Nossa, e agora, pra atirar? Ai, ai. Ai, mano. Viado, o que aconteceu? A moto tá bugada no chão, viado. Viado, não é possível. A moto bugou no chão. Mano, bateu muita água, foi acelerar pra sair. A água saiu, a areia saiu de baixo. Nossa, acelerou o bagulho e rodou mais ainda, entrou mais ainda. Segura ali, eu vou levantar a água. Viado, tira, senão... Não, 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 não. Nossa, enchente. Nossa, é moto de enchente, viado. O que é isso? Calma, calma, segura aqui em cima. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai em cima aqui. Vai. 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 Meu Deus, véi. O que tá acontecendo, gente? Vai, a onda tá chegando, vai chegar uma forte. Nossa, viado. O que que deu aqui, véi? O que que deu aqui, gente? Vai, 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 vai. Ai, f... Vai, 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 sem parar. Ai, moça, mano. Isso é tão pesado, mano. Vamos, vamos levantar ela. Nossa, mano. Tira tudo aqui no motor, véi. Moto de enchente, mano. Ai, ai. Mano, pelo amor de Deus. Vai, traz, traz. Vai, traz, traz. Traz, traz. Vai, 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 sem parar. Vai, 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 sem parar. Vai, vai. Ah, não. Ah, não. Ô, chinelo. Ô, chinelo, viado. Não, não, meu chinelo. Nossa, pera, eu tenho que parar de gravar aqui no meu ombro. Não, não, viado. Não para de gravar, não. Não, é isso aqui. Vamos parar? Mano, o que que deu? Nunca coloca a sua moto na areia. Ah, achei que podia botar no mar. Viado, o que é isso, mano? Não tô conseguindo mais. Calma, pô, cê, tá aí? Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos só dar uma empurradinha pra trás, tá vendo assim. Depois eu pego e faço assim. Vai, né? Tá. Nossa, viado, que trabaeira. Vai, vai. Vai, 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 vai. Foi. Foi, 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 foi. Vai, 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 gente. Vai, gente. Vai, gente. Segura aí, não coloca no pézinho não, senão vai afundar. Uou! Obrigado, amigos. Ah. Nossa, foi um parto. Inicceu? Eu tava morrendo. Tava na tela azul? Tava. Meu Deus do céu, gente. Viado. Eu fui ali não, vou andar na água ali. Nossa, mas gostosinho. Viado. Viado, na hora que a onda bateu, eu fiz vão. Cavocô. Eu tava com medo, tinha a onda com fria ali inteira. Ô, sabe o que eu tava com medo? Eu já vi vídeo na internet que os caras colocam carro assim e já passam 10 minutos. O carro tá lá dentro. Tá lá dentro do mar. Vem, viado, que desespero, mano. Viado, o bagulho não queria sair, não. O bagulho não queria sair, não. Viado. Ai, ainda bem. Nossa, mano, que B.O. Vamos voltar, gente. Vamos. Esse rolê foi legal, né? Foi. Vocês gostaram? Foi adrenalina. Deixa o like aí, rapaziada, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Ai, mano. Eu vou andar aqui. Mas eu quero ver se sair daqui agora. Não, mano. Não, eu acho que vai coisar, mano, ainda. Só risco de atolar de novo. Será? Ó. Ainda bem que a moto ligou, chato, que a água aqui bateu no motor. Vai de uma vez. Você não botava o motor, mano? Cai água? Da hora que você for, você vai. Vai, 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 senão a água tá vindo. Vai, vai. Não, vai, não. Vai. Vai. Olha o que tem na frente, ó. Nossa, velho. Olha aqui como tá atolando, mano. Meu Deus do céu. Vai, Léo. Sem parar. Vai, Léo. Vai, Léo, vai embora. Vai embora, Léo. Vai embora, vai embora. Não. Não. Peraí, vai. 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 Comendo a areia, caralho. Não. Ó, Léo, não vai pra baixo, Léo. Não, não. Ele tá indo sozinho. Tá caindo. Que riada. Boa, Léo. Boa, Léo. Ah, não, gente. Vai, Léo. Vai, galera. Isso, galera. Isso, galera. Isso, Léo. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tá soltando de areia. Boa, Léo. Boa, Léo. Vai, Léo. Como que não vai subir ali agora? Viado. Vai acelerando. Vai acelerando, Zé. Não, se dá a corda aí, a churra é só lá. Não, Léo. Se dá a acelerar, eu mostro a colar. Peraí, segura a corda aqui, ó. Que eu vou puxar. Vai. Ah, tá indo de novo, viado. Ai, morreu. Viado, tá descendo. Viado, é muito difícil andar na areia. Eu não sabia que era assim, mano. Viado, é impossível. Ele quer voltar pro mar. É peixe. Mano, ó. Eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo. Eu vou tentar subir pra cá. Essa areia aqui é fofa. E é subida. Então, o que acontece? Na hora que eu acelero, a moto começa, acaba. Vai. Ixi, a polícia. Vai, vai, vamos te amortar aqui. Vai, 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 vai. Apitou? Apitou, apitou. Apitou, apitou, meu sócio. Vai. Ah, tá descendo, tá descendo. Não, eu sei. O que tem que fazer? A gente te amortar aqui. A polícia, peraí, polícia. Léo, que tá empurrando, Léo. Que é ela empurrando. Tem que ir empurrando, eu acho que é empurrando, mano. Assim ela vai patinar muito. Mano, ela não tá andando, Léo. Vai, vamos te arragar daqui? Isso, vai, Léo, vai, Léo. Vai, Léo. Acelera, Léo. Acelera, Léo. Acelera. Tolou. Nossa. Essa é a minha vida fazendo isso. Fudeu, né. Na moral, como que ela vai arrancar essa moto aqui? Entrega pra ir manjar, mano. Tá louco. Ô, Bruninho, ajuda aí. Mano, ela vai ter que subir essa moto na mão, você acredita? Vai. Porque ali ela é muito areia fofa. Mano, juro, na minha cabeça não foi nada disso, mano. Deixa nos comentários aí se você achou que eu ia andar na hora lá da praia, acelerando o bagulho da hora. É só em filme mesmo. É só em filme mesmo, mano. O Ash Relâmpago Marqueen, sabe quando ele corre na areia lá, que tá venindo lá, pra testar? É. Nossa, mentira, mano. Fui confiando os desenhos. É uma pura fraude. Mas o Dordinho nunca jogou nada no lixo. Eu não gravo isso aí. E erra ainda. Errou o lixo. Ele nunca jogou nada nele. Na hora que na piscina dele, ele corre. Dordinho, ajuda aí, Dordinho. Pega desse lado aqui. Pega no Vindul. Vai lá, gente. Ô, Du, você só vai e força aqui. Tá, tá. Ó, vamos subir reto pra viralizar. 3, 2, 1. Força, isso vai. Isso tá indo, gente. Nossa, a moto tá estralando tudo, Léo. Olha, a moto pedindo socorro. Não tá, viado. É o chão, tá vendo? Viado, não sei. Vai ter quebrado de uma coisa. Vamos ver. Olha, o guardinha tá vindo, viado. O moco, viado. Que desgramado, que inveja. Desgramado é um desgramado. Cara, passou com um quadriciclo, rapaziada. Lá, arregaçando, ó. Eu quero ver como não era vazia pra subir ali, Zé. Então, o Oro, chegar ali, ele vai jogar água. Entrou um monte de areia na corrente. Por isso que tá fazendo esse barulho aí. É mesmo. 2, 3, e... Vai, 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 vai. Será que não dá pra nós ligar ela aí, né? Te ajudando? Ligar ela? Ligar. E acelerandinho? É. Mano, eu tô lá. Tá, mano. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Ah, molequeada. Conseguiu. Edu. Comiarei. Comiarei. Ah, não, velho. Depois dessa eu vou dar um mergulho e não me ajuda. Eu tomei. Agora dá pra acelerar, mano, eu acho. Ai, meu Deus. Olha lá, vai cair. Gente, Léo Bracinho. Léo Tirex. Ufa. Prosseguimos, rapaziada. Não, já era, mano. Prosseguimos, mano. Cara, passamos por vários sufocos. Piado. Nunca mais quero fazer isso na minha vida. Juro. Nem eu. Mano, que bagulho. Mas se fosse um carro, ia ser pior. Não, não dá, não dá. Rapaziada, não façam isso. Mano, olha o jeito que tá a minha moto. Tá tudo cheio de areia. Véi, eu pensei que ia ser lindo, bonito, legal. Mano, não foi. Nada disso que eu pensei. Juro. Ih, Thiago, eu tô querendo tirar tanto. Olha isso aqui, mano. Mano, vamos jogar uma água na moto pra tirar toda essa areia. Missão concluída com sucesso, pai. Mano, só que quase que deu ruim, mano. Vocês viram. Chama, papai. Nossa, olha a barulhira que tá na sua moto, Leo. Chega de areia, tá com barulho, tá cacete. Ai, Zé. Ai, Zé, Zé. O que eu fui fazer na minha vida, Zé? Mas foi legal, hein? Foi massa. Vai ser uma experiência que eu vou contar pra meus filhos. Fala, filhos, não façam isso. Já tá aparecendo a certaruga filhão aqui no marco. Bora lavar, mano. É a água do mar, velho. É muito... É muito pergonada. Mano, acho que não. Por isso que eu já tô passando água, tá ligado? É moto de encheio, agora? Toma. E a nota de areia que tá saindo. Pelo menos fiz a lavagem no motor, Leo. Com a jato de areia. Só a zona, né? Tava. Mano, tem areia em todo lugar, rapaziada. Em todo. Na hora que ela tava patinando lá, tava entrando areia por baixo. E a roda patinava areia. Na hora que ela tava patinando lá, tá entra um monte de areia dentro, Cê, né? Dentro da boca, a 100 por hora. A 100 por hora. Sério, velho. Rapaziada do céu. Eu fiquei com medo. Você ficou com medo, mano? Eu fiquei com medo. Se não conseguir sair mais, tem que chamar um guincho. É, se nós tivéssemos só em dois só ali, não tirava, não. Não, acho que também não tirava, velho. A gente se desceu, Léo. Viado, até a CIA já tava atrás. Tem areia em todo lugar, viado. Caramba. Até FBI já tava atrás, Léo. Mano, olha o tanto de areia que saiu. Rapaziada, não é isso. Eu vou terminar de usar uma água aqui na roca. Dá aquele talento. Eu vou deixando o vídeo por aqui, mano. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. É nóis, valeu, falou e... Tchau.